Neste final de ano, o presidente do Cori RS, Roberto Salvo, deseja para os representantes comerciais, seus familiares e clientes, um feliz Natal e um próspero ano novo, repleto de saúde, paz, amor, prosperidade, luz, felicidade e muita gratidão. Porque os representantes comerciais são os verdadeiros realizadores dos sonhos da sociedade. O Cori RS tem a missão de fiscalizar e cuidar dos profissionais que realizam transações comerciais das pessoas de uma forma transparente e ética. O presidente Roberto Salvo reforça a mensagem para o próximo ano de muita transformação através do conhecimento, que é uma ferramenta que capacita e agrega valores técnicos e morais. Desde já, o Cori RS deseja a todos fé, amor e esperança e que o Espírito Natal reine para todos.